Fala, galera! Aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. Então, né, o período de inatividade já começou, né, 3 horas da manhã, como Epic Games tinha avisado. Até o momento, a atualização nem foi lançada ainda, tá ligado? Pelo menos pra PC, onde ocorre aí os vazamentos e tudo mais. Então, como eu falei pra vocês, os servidores do jogo, né, só vão ficar online e ir por volta das 6, 7 horas da manhã, se não depois, tá? Mas, enfim, geralmente é meio lento mesmo aqui na troca de temporada. Porém, manos, já foi vazado o trailer de jogabilidade, né, que mostra já algumas coisas diferentes pra gente. Ontem foi anunciado o trailer da história do jogo, que eu mostrei aqui no canal, né, e esse aí que vocês estão vendo é o trailer de jogabilidade. Eu só não tô colocando a música, porque acho que vai ter direitos naturais nessa música aí, tá ligado? Mas, enfim, né, dá pra ver já algumas coisas que a gente não sabia, né? Começando, eu já quero mostrar pra vocês um novo item, que vai ser o Jarro de Vespas. Mas, olhem só que interessante, a gente pode ver nessa cena do lado esquerdo, né, que tem várias Vespas ali, porque é de um item novo, tá? De acordo com vazamentos, vai ser um Jarro de Vespas, assim como o Jarro de Vagalumes, que você joga perto ali do seu oponente, não precisa acertar. E as Vespas vão começar a, digamos que, correr atrás do seu oponente, tá ligado? Ficar ali perseguindo o seu oponente, né, melhor dizendo, aí durante um tempo, né, não sei se elas vão causar muito dano. Mas, enfim, é um item interessante, que me lembra outros jogos, né, me lembra Crash, não sei porque que tinha uma fase, né, que as Vespas ficavam te seguindo, né, pra quem lembra aí. Mas, enfim, tá aí um item interessante, né, que tem essa pegada aí de selva também. Outra coisa que a gente pode ver nessa cena aqui, é pelo jeito a volta dos barcos, tá? Olhem só, no canto direito, eu não vou dar zoom porque fica meio estranho, mas vocês conseguem ver bem no cantinho direito, tem uma pontinha do barco, certo? A gente sabe que o barco foi removido há um tempo atrás, então, né, aparentemente vai estar voltando. Talvez com a chegada do bioma de selva, tem vários lagos, rios também aí nesse novo bioma, né, por isso, talvez a Epic Games colocando de volta também. Outra coisa que a gente pode ver é o novo Optimus Prime. Olhem só, nessa cena aparece do lado do Optimus, que vai estar no passe, a versão primal dele. Muita gente pensou, né, quando viu essa cena, que poderia ser um estilo aí da skin do passe, mas não, tá, rapaziada? Vai ser uma nova skin que vai chegar na loja, eu já vou falar mais um pouco sobre isso, né, mas é claro, né, que eu acho que o Optimus Prime, a versão original, né, vai ter um estilo também, porque, sei lá, seria meio estranho, porque íamos lançar uma nova skin dele na loja, né, versão primal, e a skin do passe não tem nenhuma variante, seria um pouco de sacanagem, tá ligado? Mas, enfim, né, lembrando que, de acordo com vazamentos, a skin do Optimus vai ser a última, né, que a gente vai liberar no passe de batalha. Eu quero falar primeiro desse canhão que ele tá segurando, sim, manos, é um novo item, pelo jeito, é um item mítico, beleza, que a gente vai poder encontrar no mapa, né, e talvez com um chefe específico e tudo mais, e vai ser um item bem interessante, porque vai ser um canhão, né, muito louco, então fica esperto, né, já com esse item, quando você começar a jogar na nova temporada. Mas, enfim, né, agora falando do Optimus primal, já foi vazado a nova sessão da loja, e pelo jeito ele vai chegar hoje mesmo, tá, quando os servidores ficarem online, você vai poder comprar o Optimus Prime na versão primal por 1.600 V-Bucks, porque você consegue ele e mais a mochila por esse preço, e a picareta, né, separadamente por 800 V-Bucks, mas, você também vai ter a chance, né, de comprar o pacote completo, skin, mochila e picareta por 1.800, beleza? Então, se você curtiu, né, já vai preparando aí os V-Bucks na sua conta. Outra cena, mas que eu achei sensacional, mostra um gesto, que é basicamente a recriação de um meme, olhem só, que é o Miausco de verão, né, sentado ali tomando seu cafezinho, né, com uma nuvemzona, uma fumaça em cima, e fogo, né, ao redor dele. Pra quem não sabe, é uma referência clara ao meme do This is Fine, que é aquele doguinho lá, tomando café, cheio de fogo ao redor, tá ligado? Tipo, o doguinho, ah, tá tudo bem, e pegando fogo a casa dele, basicamente, a Epic Games tá recriando esse meme através de um gesto, achei isso bem legal. Eu não sei se esse gesto vai tá no passe, vai ser exclusivo, né, embutido da skin do Miausco de verão, porque vai ser skin extra aí da temporada, então ela só vai ser liberada mais pra frente. De qualquer maneira, né, ficou bem legal, bem criativo, gostei desse gesto. Outra coisa interessante, mano, é que mostrou um novo item de camuflagem, né, as luvas de camuflagem, né, falando mais especificamente. Vocês podem ver o personagem camuflado, e ele fica, tipo, quase 100% invisível, tá ligado? Ela tem a marquinha aí em vermelho, porque eu tenho certeza que muita gente não ia ver ali o personagem, mas enfim, é muito parecido com aquele item mítico do Predador, pelo jeito, né, que chegou lá no capítulo 2, ficou somente aquela temporada, se não me engano, que o Predador era a skin secreta, tá ligado? E era um item bem apelão na época, porque realmente ninguém enxergava, né, o personagem usando esse item de camuflagem. Não sei se as luvas vai ser 100% igual, mas sim, né, vai ser bem parecido, porém, manos, vai ter meio que um item counter, tá ligado? Aí dessa luva de camuflagem na temporada, porque vai chegar o rifle AE na versão aí infravermelho, né, a gente sabe que o rifle AE já estava no jogo, né, mas agora vai ter a mira infravermelho, então se você usar aí esse rifle, você consegue ver quem está camuflado. Como dá pra ver na tela, o personagem aparece 100%, e assim como o item mítico do Predador, né, acredito que quando você está camuflado, você não consegue atirar ou usar qualquer outro tipo de item, porque senão será muito, muito apelão, tá ligado? Ou seja, se você está usando o rifle, quem usa a luva de camuflagem fica muito fácil, né, pra você eliminar, porque realmente, né, vai dar pra você ver o oponente, ele não consegue te atirar e tudo mais, então você vai ter essa grande vantagem sobre esse tipo de item, né? Outra coisa, irmãos, agora, né, falando mais sobre vazamento, que eu já tinha comentado no canal, né, mas vale a pena falar de novo agora, é o lançamento do novo pacote iniciante, né, que ele tinha sido vazado temporada passada ainda, que é a Jules Mecânica, né, Jules Engenheira, melhor dizendo, a gente pode ver aí a skin, que eu acho bem bonita, com sua mochila, picareta duplas, então, né, se você é aqueles amantes, né, de pacote iniciante, lembrando que geralmente não chega no primeiro dia, na primeira semana, demora uns dias pra chegar, tá ligado? Acredito que esse pacote vai chegar somente semana que vem, né, mas enfim, se você curtiu, né, já pra ir preparando a sua grana de qualquer maneira. Outros detalhes importantes que também apareceram no trailer é a megacidade, ó, a gente pode ver a megacidade lá no fundo, ou seja, a cidade vai continuar no mapa, né, que é uma coisa que eu já apostava, porque chegou recentemente, uma cidade grande, então, esse bioma de selva vai ficar, acho que, mais pra sul do mapa mesmo, né, não temos 100% de certeza ainda, mas pela localização, acredito que sim, ou vai ser no sul, ou vai ser no centro do mapa, não tem como fugir muito disso. Né, outra cena também mostrou o cipó novamente pra gente, que a gente vai poder deslizar, muita gente falou que os corrimãos talvez vão sair do mapa, eu acho que não, né, porque eu acho que na megacidade, por exemplo, que tem tema do futuro, vai continuar tendo os corrimãos, acho que somente esse cipó vai ficar no bioma da selva, né, talvez vai crescer e ir pras outros locais depois na temporada, assim como os corrimãos, né, se expandiram temporada passada também, mas enfim, né, de qualquer maneira, acho que não muda muito, é só o design, né, que muda pra combinar mais com o tema aí da temporada. E falando agora, né, a respeito do bug da Maya que tava acontecendo já fazia um tempinho, né, pra quem não sabe, a Maya é uma skin customizável e quando o pessoal colocava a opção de aleatório, né, o novo botão aleatório que chegou no vestiário, a Maya simplesmente mudava, né, era um bug que tinha riscos, né, porque como eu tinha falado pra vocês, às vezes você mudava a sua Maya, né, com esse bug aí, mas depois ela não mudava mais, então ela ficava, tipo, do jeito que você não quis, né, mas enfim, pelo jeito, esse bug vai ser corrigido agora no lançamento desse patch aqui da nova temporada, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, lembrando, né, que vai ter muito vazamento ainda, porque a atualização até o momento, pelo menos, não saiu, né, vão ter novidades, vazamentos, lógico, que eu vou estar trazendo aqui no canal, né, a respeito da nova temporada, né, esse vídeo aqui foi mais analisando o trailer aí de gameplay, né, que já mostra umas coisas bem interessantes pra gente, né, item e tudo mais, mudanças no mapa, enfim, né, pode comentar a sua opinião a respeito do que eu falei aqui no vídeo, se você viu mais algum detalhe no trailer que eu não mencionei, pode deixar aí nos comentários também. Então é isso, mano, se você gostou, likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!